O que é que eu já comi a manquinha? Hummm! Ai! Hummm! Que mais gostosa, meu Deus! Hummm! Meu Deus, o que é isso? Hummm! 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 Eu tinha nem mandado pra lá na rua, mas eu na farmácia, compras médio pra mãe, irmã. A mãe mandou eu ir lá, meu irmão, compras médio pra ela que tá doendo a cabeça. Zuleide, minha mãe, tu vai desse jeito aí, é, com tua boca toda melada de manga véia, e teus dedos cheios de fiapos. Minha mãe é pronta, ela limpou, não bora ser besta. Minha mãe é assim mesmo, tempo de manga, todo mundo fica fiapos no dente, ser besta. Minha mãe, pois eu não vou contigo desse jeito aí não, parece uma porca véia. A tia ali quer se amostrar. E tu, tia ali, quando tu tá no tempo das mangas, tu vive debaixo de pé de manga comendo, parecendo uma porca também nojenta. Minha mãe, pois tu vai, porque eu não gosto de andar com gente sabosa desse jeito aí não. Tu é tão higiênica, né tia ali, que nem das calcinhas eu tô no lava. Zuleide, me empresta teu creme de hidratação, mulher, pra me hidratar meu cabelo. Meu irmão, Tiele, pega bem em cima da mesa, tá bem em cima da mesa, ó. Achei, Zuleide, viu? O que, Zuleide? Eu já hidratei, viu? Obrigada, viu? De nada, Tiele. Vou aproveitar e vou tratar meu cabelo, meu cabelo tá seco. Rapaz, um tufo de cabelo que aquela vagabunda deixou no meio creme, olha. Cheio de cabelo, velho. Cheio de nojenta, é maluco, empresta, maluco. Aquela vagabunda. Tiele, eu vi ali na rua. Passa aqui em frente da tua casa, tá perdendo uma coisa assim morta. Uma caatinga velha vindo daqui. Será que é que morreu por aí? Me diz, eu não sei o que é, não. Uma vagabunda dessa sabe que é ela que tá com três dias se banhar e fica dizendo que não sabe o que é. Amarei, Tiele, que não tá sentindo essa caatinga? Se eu tô falando que não tô, é porque eu não tô. Sabe sim, meu irmão, para ser fingido, é tu. Tiele, é impossível não sentir uma caatinga dessa se eu sentir lá do meio da rua. Rapaz, eu não sei o que é, não, ó. Eita, Diacho, dessa vez deve tá pior do que das outras vezes, ó. Porque ele sentiu lá do meio da rua, então tá pô de mim, irmão. Meu Deus, pois tá bom eu tô fazendo tratamento, viu? Porque é impossível um ser humano sentir a caatinga dessa. Ah, Miri, eu não quero saber também mais, não. Ah, Miri, deixa eu te falar um negócio aqui. Tu acredita que eu já banhei três vezes hoje de manhã. Que vagabunda mentirosa. Ela me escova o dente hoje. Rapaz, Tiele, ó. Nem querendo falar não, mas lá na rua o pessoal fala que tu não gosta de banhar, não, ó. Rapaz, Miri, pois então fala o nome dessa infeliz bem que tava falando pra mim, fala. Rapaz, não gosta de fofoca não, ó. Mas falaram também que tu não aventa as calcinhas. Pronto, pois tá outra coisa bem que é verdade. Eu já busquei uma calcinha aqui dela pra me mostrar. Hum, pois daí é muita mentira porque eu lavo minhas calcinhas com amaciante. Ai, Tiele, ó. A gatinha que aumentou. Tá bem que por perto, ó. Meu Deus, a Juma com minha calcinha. Me dá minha calcinha, minha irmã. Meu Deus, porra, agora vou ter que arrancar meu banco com água sanitária porque até pôde. Quer saber, Tiele? Eu vou chamar o povo da prefeitura pra saber que gatinha é essa daí, ó. Pronto, Tiele, eu vou tirar a sobrancelha agora com uma pinça. Não posso tirar com gilé, não, ó. Eu sou especialista em tirar a sobrancelha com uma pinça e com gilé. Eu não sei de nada. Zuleide, minha irmã, tu sabe tirar isso daí mesmo? Sei, minha irmã, sei beijo. Tô só caçando aqui os fios mais fracos. Pronto, Tiele, agora se segura que eu vou começar, viu? Ei, minha irmã, tua mão não é pesada não, né? Porque eu tenho um monte de medo da minha cara ficar inchada, ó. Eu vou ficar quieta. Ai, ai! Ai, minha irmã, minha irmã tá ficando é louco aqui nos cabelos do teu rabo, não, ó. Ei, Tiele, agora tem um cabelo aqui que tu vai ter que segurar bem pra eu não poder tirar ele. Porque se eu não tirar ele da sobrancelha vai ficar feio aqui, ó. Feio horrível. Eita, Zuleide, irmã, será que eu vou aguentar? Tiele, é agora, Tiele. Tá. Segura. Ai, minha irmã. Ai, tu é doido, é, minha irmã. Ai! Vem, fica. Vem, fica. Meu irmão, tu é louca, minha irmã. Ai, minha irmã, fica aí. Minha irmã, Tiele, vai sair, tem carro. Ai, meu irmão, tu vai arrancar meu olho. É um negócio difícil, ó, o trabalho mais difícil da minha vida. Ai, minha irmã. Pronto, Tiele. Tirei, minha irmã. Agora tá ok, ó, sobrancelha, ó. Ai, minha irmã, eu não tô sentindo mais minha sobrancelha, não. O lado da minha cara tá adormente, minha irmã. Eu acho que o que foi arrancar. Bora, Zuleide. Tiele, minha irmã, não acredito não que tu vai deixar ele tá aí. Tá parecendo essa boira, minha irmã. Não, minha irmã. Então, o pai, parece que roupa de homem. Não tem mais jeito aí, não? Não, amiga. É porque o Mirisvaldo não deixou usar a roupa devassa. Minha irmã, Tiele, porra, boca de bazuca, não tem essa fiscura, não, filho. Ele deixou usar a roupa curta, devassa, do jeito que eu quiser. Olha aí a minha roupa, do jeito que eu tô, ó. 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 Zuleide, meu irmão, eu queria que o Miris fosse assim, ó. Pois é, filho, boca de bazuca, não deixei ele tá aí, não, ó. Zuleide, pode tirar essa roupa. Meu Deus, que vergonha. O boca me desmitindo a frente dos outros. Meu Deus, como a Zuleide é mentirosa. Rapaz, boca, essa roupa aqui foi cara, ó. Pode tirar, eu não vou tirar a rata, não. Pois tá bom, vou tirar. Zuleide, meu irmão, tu disse que o boca deixou a rata usar todo tipo de roupa. Minha irmã é Tcheli, me deixa quieta. Bora, irmã, me dá a mão aqui. Tcheli, que eu fiz um curso de manicure, fia. Olha, eu tiro cutícula que tu nem sente, fia. Tcheli, olha, eu tirei a cutícula da mãe, fia. Ficou perfeita. Ela passou só uma semana sem poder pegar as coisas, mas ficou perfeita. Tcheli, valeu a pena. Pois é, Tcheli. Fia, eu vou caprichar na tua, porque tu é minha amiga e eu vou caprichar mais ainda, né? Minha irmã é Tcheli. Tá emocionada, é? Minha irmã nem terminei ainda, agora que eu tô na mão direita. Não, minha irmã, porque caiu um cisco no meu olho, não tem? Minha irmã é Tcheli, agora me dá a outra mão. Agora a esquerda. Fica mais as mães feitas, Tcheli, né? Olha, olha, você tá cheio de fundo. Meu Deus, ainda tem essa esquerda. Eu não vou aguentar, não, ó. Ando, Tcheli, terminei. Olha aí, Tcheli, meu irmão. Graças a Deus, Lady, ó. Pronto, Tcheli. Esquenta reais, viu, o serviço? Porque tu é minha amiga. Como és, Lady? Olha, vagabundo. Tu deixou minhas unhas na carne viva, viu? Tu ainda quer que eu pague? Ai, meu irmão, tu é louco, é? Como é que tu manda agitar as tuas unhas e não quer pagar, minha irmã? Rapaz, bicho, ó. Essas cabeças velhas de prego só na sineio da raiva, ó. Tcheli, minha irmã, a gente não passa nesse daí, não. A gente passa. É babosa, né? Acabei de prego pra poder sair o oi, minha irmã. Ô, Zuleide, mas quem falou foi o enfermeiro. Tu não sabe de porra de nada, não. Por que quem passou foi ele? Irmã, Tcheli, deixa eu ver esse cabelo de prego bem aí, deixa. Ô, Zuleide, mas se tu me machucar, viu? Deixa eu ver aí, minha irmã. Devagar, meu irmão. Deixa eu ver aí. Que caatinga é essa, senhor? Meu Deus, como é que uma pessoa dessa consegue? Senhor, é a coisa mais pôde desse mundo. Zuleide, minha irmã, tu tá passando mal porque isso daqui tá feio demais, né? Minha irmã, se fosse só a feura de anjeito. Não, Tcheli. Tcheli. Pelo amor de Deus. Baixa aí o teu braço. Por favor. É sim, minha irmã, isso daqui tá feio demais. Se tu não quer falar pra mim, vai cortar meu braço, ó. Ai, meu Deus. Eu não vou... Eu não vou aguentar. Meu Deus, Zuleide, desmaiou. Vão cortar meu braço, meu Deus.